E a partir desse momento, a unção de diálogo e diálogo da polícia, a pastora vai estar orando, peço que os irmãos se ajoelhem com os dois, não de Jesus, aleluia-os, está o óleo, vamos ir a receber, peço que os irmãos fiquem de pé, aleluia, vamos estar orando, apresentando, porque a partir desse momento, neste ano novo que se inicia, já não vão ser mais apenas obreiros, mas um diálogo e uma diaconisa, é um pequeno declaro, ao decorrer do tempo, ao decorrer da experiência, eu tenho certeza que o Senhor tem mais a preparar, vamos colocar as mãos pra cá, aleluia, Deus está apresentando os dois, nas mãos do Senhor Jesus, aleluia-os, aleluia-os. Pode ficar aqui em cima comigo, aqui no Espírito Santo, só os passos. Nossa, eu quero falar, deixar bem claro aqui pra igreja, que esse casal, o nosso amigo Jonathan, ele está sendo ungido hoje a diálogo missionário, e a nossa Gabriela, é diaconisa, amém, a partir de hoje, porque a unção desse ministério é depois de um ano, mas como eles estão na frente de uma obra, em Jaguaré, tomando conta de uma obra, não é fácil. Então, o Senhor confirmou essa unção, já tem muito tempo sobre a vida deles, e ainda ali em Jaguaré, conversando com o casal, e Deus confirmava no meu coração, amém, vai estar levantando, porque não é fácil ficar na frente de uma obra, sem ser ungido pela mão do ombro da mulher, mas pelo céu ele já foi ungido, o Senhor já derramou o som sobre a vida deles. Isso aqui é só uma confirmação, uma igreja. Aleluia, Jesus, eu creio que o Senhor, aleluia, está abradando do céu, dele ser, aleluia, nesse momento, receber algo da parte do Senhor Jesus, amém? Estenda-se com a sua casa. Aleluia, Senhor! Senhor, meu Deus, e meu Pai, diz aqui, meu Deus, Senhor, Jesus, querido, operando, Pai, de joelho, meu Deus, dos irmãos, a qual, meu Deus, irá, Jesus, querido, receber, Pai, da Tua, a unção do Teatro, o Teu filho, meu Deus, Jonathan, vai, eu venho, meu Deus, te impedir da mesma forma também, Pai, da Tua filha, o Senhor venha, Pai, derramar alto sobre, natural, meu Deus, sobre a vida deles, meu Deus, que não seja, Pai, apenas mais um, mais que seja, meu Deus, além de ser chamado e escolhido, meu Deus, da Tua parte, para fazer a Tua obra, que eles venham, meu Deus, Pai, meu Deus, te impedirá, Pai, a explicação, na verdade, sentir, meu Deus, sobre, Pai, as Suas vidas, meu Deus, a unção, meu Deus, a graça, meu Deus, o conhecimento, Pai, que nessa noite, Pai, eles sejam, meu Deus, revestidos, meu Deus, da Tua graça, revestidos, Pai, do que eu pudei, revestidos, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, sobre, meu Deus, a vida deles, Pai, que eu entrego, meu Deus, os Teus filhos, meu Deus, na Tua mão, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.